Os Estados Unidos admitem que a violação de dados do Departamento de Gestão de Pessoal por hackers pode envolver muito provavelmente mais pessoas do que o estimado. Segundo esta entidade, mais de 20 milhões de pessoas podem ter sido visadas neste caso, ou seja, 7% da população, longe dos 4 milhões estimados inicialmente. Os dados roubados da rede de computadores desta entidade governamental, retirados de um questionário de 120 páginas, podem incluir números de segurança social, habilitações literárias, historial, financeiro e criminal e outras informações pessoais. A situação remonta ao ano passado. Washington acredita que a China esteja por trás deste ato de pirataria informática que a Pekin classifica de absurda acusação.